Começando hoje um dia especial, nós temos uma paciente que já está aguardando para realizar esse sonho há um bom tempo. Ela se planejou, acabou tendo algumas dificuldades no meio do caminho, mas hoje chegamos no momento. Ela tem 35 anos, já passou por 3 cesáreas, o abdômen já não é nem perto do que ele era antigamente. Bastante flacidez, estria, o umbigo está bem grande e bem aberto, perdeu a cintura e tudo a gente vai corrigir com o abdômen no taxe HD. Vamos fazer o fechamento da diástica, aquele abaulamento que ela tem no abdômen, fazer um espartilho interno para dar a cintura para ela. Além disso, vamos fazer uma lipo de definição no abdômen e enxertia intramuscular para botar a gordura dentro dos pés abdominais para poder dar uma definição verdadeira, uma definição natural para ela, que é firme ao encostar. Além disso, ela também se incomodou com as mamas dela, que depois da amamentação acabaram ficando caídas, teve diferença uma da outra, que o bebê acabava sempre mamando na mesma. E aí hoje nós vamos resolver tudo isso. Vamos colocar uma prótese nela, vamos fazer o sutiã interna, dar aquela definição de decote bem bonita. Além disso, é claro, uma cicatriz reduzida. Fazer uma cicatriz em mini L para que ela possa, com qualquer tipo de roupa, ficar muito bonita e sem aparecer nenhuma cicatriz. Essa é a nova Mami Makeover, a cirurgia que está mudando tudo e está fazendo essas transformações. Quem se interessa por essa cirurgia? Quem se identificou com o perfil da paciente? Comenta aqui!